Um dia tem 24 horas, portanto, os que dormem oito horas por dia, dormem a terça parte da vida. E a terça parte da vida, a maioria vive inconscientemente, porque não presta atenção no que se passa enquanto o corpo dorme, não cogita de ficar consciente durante o sono. Então, não são muitos os que prestam atenção nisso, os que anotam os sonhos, os que se lembram deles, os que os analisam e tudo mais. Nós aqui vamos falar dos sonhos com base nos sonhos que nos enviaram, porque assim estaremos estudando dentro do real, isto é, dentro da realidade de algumas pessoas. À medida que nós vamos prestando atenção nos nossos sonhos e que vamos os estudando, que vamos ficando atentos ao que se passa, os sonhos vão melhorando de qualidade. Então, há pessoas que têm sonhos desconexos, que não têm sentido aparente e elas pensam, então, que não vale a pena estudá-los, que não vale a pena notá-los, mas se nós começamos a prestar atenção, eles vão melhorando de qualidade. E se nós prosseguimos, se nós insistimos em prestar atenção no que se passa enquanto o corpo físico dorme, a nossa alma pode usar esse horário para nos mandar mensagens, através de sonhos. Então, nem todos os sonhos são desconexos, nem todos os sonhos são uma atividade, assim, desordenada, enquanto o corpo físico dorme. Se nós levamos a sério esse horário do sono, então a alma pode começar a usar esse horário para nos mandar mensagens. Por exemplo, nós vamos agora ver um sonho que mostra qual é a linhagem de um ser. Porque ela sonhou que lhe entregavam uma espada. Lhe entregavam uma espada dizendo que era uma guerreira. E isto quer dizer um recado para esta pessoa. porque é um sonho que mostra a linhagem do ser, a linhagem da mônada do ser, a linhagem do espírito, um espírito guerreiro. Nós sabemos que as linhagens são várias, cada espírito tem a sua linhagem, cada espírito tem a sua forma de ser, aquilo que é a sua principal manifestação. Como por exemplo, há os espíritos contemplativos, os espíritos curadores, os espíritos que foram feitos para a comunicação, são chamados de espelhos. Os espíritos governantes, os espíritos guerreiros, os espíritos profetas e os espíritos sacerdotes. Essas são as sete formas de um espírito ser. E se num sonho entregam uma espada, como fizeram para esta pessoa, e ela compreendendo quando recebe a espada que ela teria que funcionar como guerreira, isto está demonstrando muitas coisas para ela. A espada, no sonho, ela diz que era muito afiada, a espada era muito afiada, e ela já tinha tido outros sonhos nos quais ela se apresentava guerreando. Então vejam, um guerreiro lutando contra outro, É uma coisa, mas receber uma espada para ser uma guerreira, isto é outra coisa. Ela sentiu uma grande inquietação quando recebeu essa espada. E foi informada há pouco tempo que a Mãe Universal também tem o seu aspecto de guerreira. A Mãe Universal tem vários aspectos, entre eles o aspecto de guerreira. Então, nós podemos estar sendo preparados, porque ela se informando, o que era a Mãe Universal como guerreira, e ela num sonho receber uma espada, ela aí está sendo chamada a fazer uma preparação. Então, você pode consultar o glossário esotérico na página 257, e você então lá encontrará todas as linhagens. Encontrará, vai se informar, e vai então completar aquilo que no sonho te foi apresentado. E ela pergunta também aqui, que leitura ela pode ter para entender melhor este sonho. Bem, você procure ler no glossário o item das linhagens, você vai encontrar ali os guerreiros, e vai ver que os seres dessa linhagem lidam muito com a energia da vontade e com a energia da devoção. Então, você vai completar a indicação que você teve no sonho com as indicações que o glossário vai lhe indicar. Então, vejam que nós teríamos que prestar bastante atenção nos sonhos, porque parece uma coisa fortuita, você sonhar com uma espada que lhe a entregue. Mas há muitas coisas atrás disso. E se nós prestarmos atenção, formos pesquisando, podemos ser orientados, orientados mesmo através dos sonhos, como se vê por este caso. Depois, outra pessoa nos encaminhou vários sonhos. Em um, ela diz, morei em uma casa por sete anos e vivemos ali uma vida muito sofrida, com situações de perigo devido à criminalidade que se passava em torno, problemas sociais, etc. E depois de sete anos, ela conseguiu mudar-se dali e ir para outra casa, que era um ambiente completamente diferente. Só que ela, depois que mudou, começou a sonhar com a casa anterior. Ela não conseguia se libertar da casa. Então, este sonho já está indicando a ela que ela teria que perdoar todo aquele período que ela passou naquela casa. Ela ficou marcada por aquele período, ela ficou ressentida. Então, ficou sonhando com a casa, onde ela foi infeliz, depois de ter mudado. E para ela se libertar disso, ela precisa perdoar todo aquele período, perdoar as pessoas que participaram daquele período. E assim, este sonho não continua a aparecer para ela. E ela mesma sonha muito com o oceano. Sonha com o oceano, com águas escuras e o oceano sempre em muito movimento. E ela sente muito pânico. Sente muito pânico, muito medo de cair naquele oceano, muito medo de se afogar. Bem, aqui é um caso típico de que você deve escolher um bom livro, um livro muito espiritual, e ler este livro antes de dormir. Ler um pedaço deste livro todas as noites antes de adormecer. Então, você entra na energia do livro e vai, então, perdendo este hábito de ter estes sonhos que lhe dão medo. Você use uma leitura espiritual, use uma leitura correta, use uma leitura agradável, evolutiva, antes de adormecer. Não precisa ler muito, não precisa ler muitas horas. Dez, quinze minutos de uma boa leitura já vai mudar a qualidade dos seus sonhos. E ela pergunta ainda, por que quando sonhamos com nós mesmos, temos um aspecto diferente? Porque ela diz que quando ela sonha, ela tem uma pele que não é branca. E ela, na sua vida de desperto, tem a pele branca. E nos sonhos, ela tem uma pele mais escura. Ela tem uma pele morena, tem os cabelos negros, coisa que ela não tem quando está desperta. Bem, este sonho está indicando a você que você, em uma encarnação anterior, quando você tinha outro aspecto, inclusive a outra cor de pele, você deixou de completar alguma coisa. Deixou de completar alguma coisa. Deixou de completar alguma tarefa ou alguma experiência. Então, nesta vida, quando você sonha com a pele que você tinha naquele tempo, é um resíduo daquele tempo. É algo que você não completou. E aí, então, você pode entregar o que você viveu naquele tempo, perdoar tudo o que aconteceu naquele tempo. E esses sonhos, no qual você aparece com uma afeição diferente, vão terminar. E depois ela tem também vários sonhos com olhos que estão observando. E às vezes esses olhos são assustadores. Outras vezes são olhos indiferentes, mas ela é sempre observada. Bem, aqui, você, quando estiver com esses olhos na sua frente, durante o sono, você faz o sinal da cruz sobre eles. O sinal da cruz é um símbolo universal que tem a capacidade, entre outras coisas, de dissolver forças involutivas, de dissolver forças negativas. Então, você, antes de adormecer, se proponha a fazer o sinal da cruz diante de um sonho negativo. E a próxima vez, se esses olhos ainda continuarem aparecendo, você se lembre de, no sono, fazer o sinal da cruz sobre eles. E eles desaparecerão. E ela diz, concluindo, que ela sempre oferta os seus sonhos ao seu eu superior. E é oferta para as hierarquias da luz, para que aí ela seja ensinada. Então, aqui, você já está nesse caminho, porque você tem vários sonhos que lhe indicam coisas, então, você prossiga nesta linha, que você vai acabar sendo bem instruída. Agora, ela está pedindo um texto para se preparar melhor. Leia o livro Nossa Vida nos Sonhos, que ali você vai ter várias indicações. E outra pessoa pergunta, como devemos analisar os símbolos transmitidos em sonhos? Sim, porque a espada aqui é um símbolo, não? A casa é um símbolo. E como devemos analisar os símbolos transmitidos no sonho? Como aproveitá-los para o nosso crescimento interno? Existe algum texto que possa auxiliar nesta interpretação? Bem, não existe um texto que te ensine a interpretar os sonhos. Depende do sonho, pode ter uma ou outra interpretação, porque depende do estado em que você se encontra, depende dos seres que aparecem naquele sonho. Então, o sonho, o mesmo sonho, pode significar várias coisas. O indivíduo, quando narra um sonho ou quando ele escreve um sonho para analisá-lo, para pensar sobre ele, para procurar o significado, não é? Ele deve escrever em todos os detalhes, porque num pequeno detalhe que apareça no sonho, ali está o significado. Então, esse livro, Nossa Vida nos Sonhos, fala de todas estas coisas e é um livro também que você poderá adotar até que você fique mais prática. O livro vai lhe esclarecer muita coisa. E os símbolos transmitidos num sonho, ela pergunta como aproveitá-los para o nosso crescimento interno? aí você precisa não só estudar o sonho e procurar compreendê-lo, mas se o sonho lhe disser alguma coisa, você deveria responder aquilo, você deveria seguir aquilo que o sonho está te indicando. E outra pessoa está pedindo ajuda para entender um sonho do seu filho de oito anos de idade. Esse menino sonha com coisas que parecem histórias em quadrinhos, esse menino sonha com coisas, às vezes, bichos maus, etc. Bem, e ela está muito preocupada porque isso está se repetindo, o menino com oito anos. Então, você experimente orar alguns momentos com ele antes de adormecerem. Você propõe a ele que vocês vão orar juntos e aí veja o que acontece. Se ele concordar em orar com você, você vai ver que estes sonhos do menino podem mudar. e isto pode estar acontecendo como influência dos desenhos animados que se vê na TV que são verdadeiros venenos para as crianças. E então, você procure também controlar aquilo que ele está vendo na televisão e aquilo que ele está vendo nos filmes. e ela também pede ajuda para entender porque que com tanta frequência ela está sonhando com seres e com forças involutivas que ela tem chamado pedindo ajuda da mãe divina com pensamento e todas as vezes que ela se lembra disso esses seres parece que até tentam impedir que ela fale que ela ore para a mãe divina parece que ela sente a voz embargada isso durante o sono não e e isto é muito instrutivo então você não espere adormecer para pedir a ajuda da mãe divina para fazer as suas orações você faz as suas orações antes de adormecer porque aí você está desperta você está em pleno controle do seu corpo astral e do seu corpo mental e ali então você faz a sua conexão com a mãe divina e não espere fazer isso durante o sono porque aí as forças vão tentar impedir você faça esses contatos superiores antes de adormecer porque aí você vai dormir em outras condições uma pessoa está perguntando se nos sonhos todos nós fazemos viagens astrais porque ela pertence a um grupo que faz um trabalho nesse sentido que faz uns exercícios nesses sentidos mas ela gostaria de saber como ela pode promover com segurança a sua saída do corpo para fazer essas viagens e tendo como finalidade a expansão espiritual e ela pergunta também numa saída consciente do corpo a que tipos de realidade se pode entrar bem primeiro não é muito positivo você querer sair do corpo durante o sono querer sair do corpo e segundo que tipo de realidade você pode encontrar isto depende se a sua saída do corpo foi conduzida e foi ordenada pelo seu ser interior pela sua alma você não tem que se preocupar aí você saia do corpo e não se preocupe porque você está guiada pela sua alma agora se o seu corpo astral se desloca sai do físico porque você quis aí é imprevisível aonde este corpo astral vai parar então não se deseja sair do corpo não se deve fazer exercícios para sair do corpo há pessoas que fazem isto porque desconhecem o perigo em que encorrem essas coisas não se força essas coisas devem acontecer quando a alma quer que aconteçam então se a alma precisa do seu corpo astral para fazer algum serviço se a sua alma precisa que o seu corpo astral vá a algum lugar para cumprir uma tarefa então você é adormecida sai do corpo e é guiada pela sua alma mas quando você adormece e quer sair do corpo ou mesmo desperta você quer sair do corpo por uma curiosidade ou por um ato de vontade própria isto é muito perigoso porque você não sabe aonde o seu corpo vai parar e você não sabe como controlá-lo ali e ela pergunta também deverá haver uma ética espiritual na observação da vida alheia bem nós podemos observar o que acontece com o outro sem a intenção de julgar o outro e sem a intenção de criticar você pode observar para retirar dali algum ensinamento então sim isso é permitido sim se está acontecendo alguma coisa com o outro diante de você você observar aquilo para retirar algum ensinamento dali você vai ver uma experiência que ele está fazendo e você vai poder estudar alguma coisa mas repetimos sem nenhum julgamento sem nenhuma ideia de crítica e sem nenhuma questão de curiosidade e ela pergunta também se para autopreservação como deverão ser essas saídas do corpo se a saída do corpo é por vontade da alma o corpo é guiado pela alma e não há riscos e você não precisa se preocupar mas o melhor seria que você passasse um bom período sem pensar nestas coisas sem pensar nestas saídas de corpo astral do seu corpo físico deixar um pouco isto de lado e refazer este percurso se for o caso quando a sua alma a chamar mas agora repito não deseje mais isso procure fazer isto dentro do plano da sua alma e se você não sair mais do corpo é porque não tem que sair por um período não tem mais que sair você vai trabalhar vai funcionar de outra maneira agora jamais entrar em grupos para treinar sair do corpo porque isto é realmente muito perigoso bem e esta pessoa pergunta sobre como acontece a transmutação e se é possível percebê-la no relacionamento com nossos irmãos e se podemos ser mais conscientes em realizar a transmutação ela aqui está chamando de transmutação a gente transformar algumas forças algumas energias que possam estar presentes é uma forma de serviço então é a transmutação de uma situação isto deve ser um trabalho da alma não um trabalho seu como personalidade então você não deve se oferecer para fazer transmutação de situações você deve se oferecer a sua alma para você servir não servir para fazer transmutações para fazer transformações de energia não faça isto você se ofereça para servir e se for o caso de você fazer transmutação de situações então a sua alma vai lhe ajudar e você não vai ter problema algum e você querendo ajudar os outros não é só transmutando as coisas que a gente ajuda os outros transmutando as coisas deles para transmutar as energias e a situação de uma pessoa precisa que a gente seja ajudado pela própria alma isto não se faz assim com os nossos dotes humanos porque certas transmutações podem ser muito fortes e até fazerem o físico ou órgãos do corpo físico adoecerem então o trabalho de transmutar deve ser um trabalho indicado pela alma e conduzido pela alma e como podemos fazer pergunta ela mesma para ficar mais tempo acordados e não voltar ao corpo sem querer voltar isto também não deve acontecer na sua vontade isto quando você sonha ou quando você está fora do corpo você vai voltar no corpo quando isto acontecer esperemos que seja guiado pela sua alma e não querer ficar fora do corpo atrasar a sua entrada no corpo você quando se sai do corpo por algum motivo por alguma questão de serviço assim como você sai não por vontade própria mas você sai porque é levada por uma tarefa da alma da mesma forma você volta para o corpo quando aquela tarefa termina não tente ficar mais lá fora não tente ficar mais lá fora porque os perigos são muito grandes as almas funcionam conosco e as almas dirigem os nossos corpos por alguns momentos uma alma tem muitas ocupações principalmente uma alma que está a serviço nos outros planos então se uma alma retira o seu corpo para um serviço fora do corpo você não tem que querer ficar fora do corpo mais tempo você se entregue a sua alma e o seu corpo volta na hora que tem que voltar não existe isto de querer ficar fora do corpo mais tempo daquilo que é necessário e ela então pergunta se a oração que ela está fazendo que é uma oração feita ao planeta e se ela ao fazer esta oração se ela pode imaginar o planeta se estabilizando normalizando tudo o que está acontecendo nele em relação aos planetas vizinhos e tudo mais sim você ao orar pelo planeta você pode imaginar sim coisas positivas para o planeta isso pode fazer parte da sua oração se você não fizer uma oração bem imparcial ora para o planeta sem fazer especificações agora você pode sim dirigir a sua oração para que o planeta permaneça estabilizado isso depende de você depende do seu temperamento uma coisa muito simples é orar pelo planeta e oferecer aquele planeta oferecer aquela oração para a consciência do planeta você oferece aquela oração e aquela oração vai ser empregada naquilo que for mais necessário naquele momento confie que existe uma guiança confie que existe uma direção nesse mundo invisível então se você quer orar pelo planeta você não precisa especificar você faz uma oração oferece pelo planeta e aquilo vai para a questão mais necessária naquele momento sonhei que estava à beira de um rochedo junto com uma grande amiga vendo o mar cristalino azul limpíssimo e fiquei com uma vontade irresistível de mergulhar veja aqui entra a mente porque se ela estava com este quadro diante dela de um mar cristalino azul limpíssimo com uma amiga do lado então ali era um momento de distensão que o mundo dos sonhos lhe proporcionou de estar diante de uma imagem daquelas você então devia estar ali muito simplesmente muito naturalmente usufruindo daquela paisagem que essas paisagens assim que aparecem nos sonhos são muito mais belas não do que essas que a gente vê aqui na vida de desperto uma paisagem um sonho é sempre uma coisa muito mais rica muito mais viva e muito mais impressionante e ali ela não se contentou em estar diante daquela paisagem usufruindo daquilo e vendo aquilo com bastante interesse e tranquilidade ela resolveu mergulhar lá de cima do rocheiro então ela pulou e quando chegou dentro d'água ela começou a ter dificuldade começou a ficar agoniada para usar uma palavra dela e começou no sonho dentro d'água sentir uma certa dificuldade em se locomover mas aí ela felizmente diz ela acordou naquela situação e quer saber como se pode ter uma experiência tão diferente no mesmo sonho sim porque você no sonho não devia ter pulado no mar você devia ter ficado no rochedo lá naquela altura olhando aquele foi o sonho que lhe foi doado o pulo no mar foi por sua conta veja que seria muito bom que a gente entregasse a mente antes de adormecer porque é a mente que cria essas dificuldades é a mente que entra num trabalho da alma porque a alma manifestou para você aquela belíssima paisagem e ali você ia passar por quem sabe que tipo de cura por tantas coisas inclusive uma paisagem marítima vista do alto isto existe todo o oxigênio do mar existe tudo isso que existe no plano físico que existe também no plano sutil então ali você estava passando por uma cura e não fazia parte esse mergulho no mar esse mergulho no mar foi uma atitude pessoal sua você modificou o sonho e o resultado foi uma dificuldade que veio logo em seguida e uma pessoa sonhou que estava no alto de uma montanha e no alto desta montanha passavam vários discos voadores ele chama de discos voadores vários discos voadores lançando uma luz vermelha como se fosse raio laser e assim de repente surge esse tipo de sonho ele pergunta então isso foi uma experiência que você teve no plano astral você se contate com a sua alma antes de adormecer e evitará essas experiências porque isto é típica experiência de alguém que sempre ouviu falar que existem naves extraterrestres pelo espaço e tudo isso e a gente não elabora bem isto a gente não procura estudar isto profundamente não procura refletir sobre estas coisas e aí pode sonhar essas coisas assim meio gratuitas não de se ver essas naves passarem mas isto sem um sentido simbólico e por que que surge este tipo de sonho assim de repente surge porque você sabe da existência dessas naves e você não procurou aprofundar o assunto você não procurou aprofundar o assunto então teve contato com isto durante um sonho no plano astral não é? e uma pessoa diz que gostaria de compartilhar as experiências que ela tem tido não só mantendo um diário de sonhos todos os sonhos que ela tem ela escreve mas também um diário de minha vida de desperto porque e isto está deixando um pouco confusa e há três semanas que ela vem relatando todas essas coisas escrevendo e está ficando confusa depois quando a lê bom para fazer registros de sonhos e para fazer registros daquilo que se passa durante o dia na nossa vida nós teríamos que fazer isto muito impessoalmente teríamos que anotar estas coisas como se fosse coisas que não são nossas então você registra o que se passa nos sonhos registra as suas experiências do dia sem se envolver com aquilo que você está escrevendo porque se você se envolve com aquilo que você está escrevendo você pensa que está escrevendo a experiência mas você já está mudando a experiência você está modificando você está colocando na experiência o seu envolvimento então aquilo já não vale mais para você depois como estudo você for ler aquilo que você escreveu daqui a seis meses se aquilo está cheio do seu envolvimento não é a experiência pura como você teve então quando a gente registra um sonho num diário a gente procura escrever exatamente o que sonhou se possível sem fazer nenhum comentário sem colocar ali nenhuma interpretação simplesmente registrar o sonho ou ou simplesmente registrar aquilo que foi a impressão sua durante o dia ou aquilo que você transcreveu no seu diário quanto mais o seu diário for impessoal quanto mais o seu diário for correto sem envolvimento algum emocional e sem nenhuma adaptação mental for aquilo que realmente você acha que aconteceu ou aquilo que realmente você acha que sonhou aquilo sim pode ser útil quando lido depois mas se aquilo é misturado com o que você está sentindo ali isso aqui já perde muito o valor e ela diz que anota o simbolismo dos seus sonhos que sempre se materializam na vida de desperto então ela sonha ela anota e depois ela vai verificar que depois de um tempo aquilo realmente aconteceu e ela então diz que uma noite ela sonhou com uma pequena borboleta que brotava de uma parede e e que em seguida esta borboleta realmente posou na parede da casa dela sim isto é há sonhos que se passam no plano astral e no plano astral as coisas acontecem sempre antes de acontecerem no plano físico quase tudo que acontece no plano físico já aconteceu no plano astral então este sonho está te indicando isto então se você sonhou com a borboleta e depois de desperta no plano físico apareceu a borboleta nas mesmas situações está te mostrando que as coisas acontecem antes no plano astral e depois é que descem para o físico e é muito útil você ter consciência antecipada através de um sonho de uma coisa que acontece num sonho porque aí você anotando aquilo percebendo aquilo você tem condições de quando aquilo for se precipitar para o plano físico dias depois ou logo depois você tem tempo de modificar então se você sonha uma coisa negativa no plano astral se você acha que aquilo é um sonho premonitor isto é muito útil você não se impressione com o sonho e trate de mudar aquela situação depois que você despertou porque aí aquele sonho se você mudou aquela situação dentro de você o sonho não se projeta mais como aconteceu mas a coisa pode já se projetar no plano físico a coisa pode acontecer no plano físico já modificada então pode ser sim importante a gente ter certos sonhos por antecipação que chamam-se sonhos premonitores porque aí se você sonhou aquilo você desperta relembra o sonho anota estuda o sonho tira suas conclusões e procure mudar certas circunstâncias mudar certas situações porque aí aquilo pode se projetar diferente no plano físico e outra pessoa diz que tem sonhado com trigueirinho e que durante os sonhos ele tem indicado leituras indicado livros bem e que no último sonho que ele lhe indicou três livros bem você para ter confirmação disso você procure os três livros vejam de que se trata veja se realmente aquilo lhe diz respeito veja se o conselho que você recebeu no sonho foi correto e se tudo for positivo é porque o sonho foi real agora se você recebe um conselho no sonho e depois no procurar segui-lo você vê que não era tão positivo é porque o sonho foi falso então pode ser sim pode ter acontecido que o trigueirinho tenha lhe aconselhado um livro como é que você vai ver se isto é real se ali no sonho não deu para perceber você vai ver se é real quando você for buscar aquele livro e ver que aquele livro realmente te serve que aquele livro realmente te diz respeito então aí é sinal que o sonho foi real e aqui uma pessoa sonhou que estava vindo a figueira e que a figueira ficava no alto de uma colina mas aí quando ela chegou naquele lugar tudo havia desaparecido e ali não havia figueira nenhuma então e para surpresa dela ao ela se virar para outro lugar ela viu uma enorme árvore e pela estrutura e pelas ramificações era uma figueira muito majestosa então a figueira existe em vários níveis existe uma figueira no plano físico e existe uma figueira em outros níveis em cada nível de consciência a figueira pode aparecer de uma forma ou com uma certa energia é a mesma figueira mas assim como nós temos sete corpos a figueira pode estar também em sete níveis então você foi sonhou que estava indo na direção da figueira e de repente você virou a figueira havia desaparecido é porque você mudou de nível e você no outro nível não encontrou a figueira figueira estava lá mas você não encontrou então você precisa olhar tudo aquilo que a figueira representa para você porque você pode estar vendo uma figueira simplesmente material uma série de construções uma série de pessoas andando por aqui e isto é uma figueira material agora no sonho você pode encontrar isto num outro nível e no sonho você teve a experiência disso você saiu de um nível e foi para outro e no outro não encontrou a figueira não encontrou a figueira porque você não está ainda vendo a figueira em todos os seus ângulos em todos os seus níveis você sabe que havia figueira no outro nível mas você não a viu você viu até um certo ponto então é preciso que a gente procure quando está diante de um centro espiritual ou quando está diante de uma situação em um centro espiritual ou quando está frequentando um centro espiritual não ficar com a ideia só com base naquilo que você está vendo porque o que você está vendo é a materialização daquilo aquilo no plano astral já tem outra qualidade no plano mental tem outra qualidade no plano espiritual aí vai ficando cada vez mais fiel aquilo que é a verdadeira figueira que a verdadeira figueira está num plano interno elevado é aquele símbolo não da figueira está num plano interno elevado para a gente ver a diferença entre a figueira no plano físico e a figueira no plano espiritual se você sonhar com a figueira se você no plano físico vê a figueira com as raízes na terra e a copa para o alto este é o plano físico no plano espiritual isto pode simbolicamente estar invertido as raízes estão no céu e a copa está voltada para a terra então é uma figueira diferente do físico e no espiritual o símbolo no símbolo espiritual é porque aqui as coisas são materiais e no espiritual o que está voltado para o céu são as raízes da figueira e a copa está voltada para a terra então isto é um simbolismo diferente em cada plano do mesmo assunto então você pode ver a figueira de várias maneiras diferentes você mudando o nível da sua consciência bem aqui foi muito bom que a gente tivesse recebido muitas perguntas e algumas nós respondemos pelo correio porque eram muito pessoais das pessoas e aqui procuramos selecionar aquelas que eram de interesse mais geral obrigado então e aí Obrigado.